O Parque da Cidade de São José dos Campos O Parque está totalmente lotado de pessoas fotografando Então a gente vai postar depois lá o resultado A Patrícia, nossa colega que estava aí também A gente vai postar um resultado dela aí Que estava com a gente Do Carlos também, nosso amigão E essa aí, a intenção é fotografar sempre Curta o resultado lá no canal, essas fotos E o dia de hoje Foi bem legal, foi bem proveitoso Beleza? O Parque da Cidade de São José dos Campos Come and get it O Parque da Cidade de São José dos Campos Come and get it O Parque da Cidade de São José dos Campos Come and get it O Parque da Cidade de São José dos Campos Come and get it Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí 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 E aí